21-969-50-3063 Eu tenho os presentes pra vocês Ih, vamos segurar E quero agradecer de coração Ao Christian do Frogo Botas Christian do Frogo Botas Aquele do Que tem uma Lá de Belo Horizonte E o pessoal da Black Nine Porque eu tenho essa camisa aqui A camisa Isso, o pessoal da Black Nine Da Black Nine A camisa da Black Nine Meu amigo Max Você já tem camisinha, Charles? Não, não trouxe camisinha Camisinha é só sexta-feira lá no centro do Rio de Janeiro E também tenho presente pra você Andréia, traga os presentes aí Você vai, Charles Você vai no centro do Rio de Janeiro? Vou no centro do Rio Vem as mulheres maravilhosas Lá no puteiro e muito mais Você vai, o que você gosta de fazer lá, Charles? Ai, o... Transcrição e Legendas Pedro Negri